Pessoal, o Bolsonaro vai vetar a suposta bagagem gratuita nas viagens aéreas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ferris Bilha, João 27 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa história da bagagem gratuita, vocês sabem, isso já foi, já voltou. A gente já falou várias vezes aqui. Olha só, o ponto central nessa história é que não existe bagagem gratuita. Não existe isso. Porque o avião opera com base em custo. E o combustível que o avião gasta é proporcional ao peso do avião. Então se você está despachando uma bagagem, aquilo ali está sendo cobrado, aquilo tem um valor. A questão só é quem é que vai pagar esse valor. Se você obriga as empresas a darem uma bagagem gratuita de até 23kg em viagens, o que está acontecendo? A empresa tem esse custo, ela vai ter que carregar essa mala, não tem jeito. O que ela vai fazer? Ela vai passar a cobrar isso de todos os passageiros. Todo mundo, mesmo que você viaje sem mala, quando você comprar a sua passagem, vai ter um valor adicional por conta da mala que você teria o direito de despachar. Mas eles não podem fazer nada, eles não podem tirar isso, porque o custo existe, eles têm que pagar esse negócio. Aí o pessoal lembra assim, ah, mas quando tiraram a obrigatoriedade da bagagem, quando lá atrás, antigamente era obrigatório, antigamente você tinha direito a uma bagagem. Aí tiraram isso na lei e segundo as pessoas, ah não, mas não mudou o preço em nada. Olha só, sempre muda o preço, é lógico que muda. A questão toda é que as pessoas esperam que tirou a notícia o preço caia imediatamente. Não é assim que funciona a coisa. Um mercado em competição funciona da seguinte maneira. Os preços, no momento que acabou a gratuidade da bagagem, todas as empresas aéreas agora têm um custo um pouquinho menor para a viagem, porque, lógico, não precisam mais garantir aquele espaço e aquele peso no avião para cada passageiro. Aí o que vai acontecer? Uma hora, uma empresa vai... Os preços não vão cair automaticamente, ninguém diminui o preço automaticamente. O que acontece é na dinâmica do mercado. Uma companhia vai fazer uma promoção, vai falar, olha só, como o nosso custo está mais baixo, eu vou dar uma reduzidinha aqui, fazer uma promoção, que eu atraio mais gente para o meu voo. Então eu reduzo um pouco o valor da passagem. E aí as concorrentes falam, caramba, olha só, ele reduziu ali, eu vou ter que reduzir também para não perder passageiro. E aí no final das contas, todas elas acabam reduzindo. Mas isso acontece ao longo do tempo. E como você tem ao longo do tempo também outros fatores, como inflação, como aumento de combustível e esse tipo de coisa, acontece muitas vezes isso ficar mascarado. Quer dizer então que, ah, não adiantou nada a bagagem de graça? Não, é lógico que adiantou. No mínimo, mesmo que o preço não tenha caído, isso significa que ele não subiu tanto quanto subiria normalmente. O custo é óbvio, existe o custo da bagagem. A bagagem custa dinheiro para a companhia aérea. Não tem como isso não fazer diferença no final das contas. Mesmo que o preço não tenha baixado, é porque ele não subiu tanto quanto subiria se tivesse com a bagagem. Não tem jeito. Sempre tem. É só ir pela lógica. Essa é toda a ideia da escola austríaca, da escola libertária de economia. É que você... Esse negócio de ficar medindo o preço não adianta. Por quê? Porque isso tem um monte de fatores, de outros fatores que você não consegue isolar completamente para ligar uma causa a um efeito. O que você tem que fazer é ir pela lógica. E a lógica é clara. Se você está forçando a empresa a fornecer um serviço junto com cada viagem, cada viagem vai ficar mais cara. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, o Bolsonaro vai vetar esse negócio. Ele já tinha vetado uma vez, está em 2019. Já tentaram fazer isso. Ele vetou. Aí agora, de novo, ele fez uma MP para o setor aéreo. Aí os deputados incluíram esse negócio na MP do Bolsonaro. Aí ele vai vetar isso novamente, a bagagem gratuita. E os deputados podem derrubar o veto dele? Pode ser que derrubem. É verdade. Se os deputados se juntarem e derrubarem, pode cair isso daí. Tomara que não. Da outra vez não caiu. Não conseguiram juntar quórum para derrubar isso. Porque, no final das contas, todo mundo sabe que é uma besteira. Até do ponto de vista eleitoral. Os deputados botaram esse negócio aí, mas eles sabem que o número de pessoas que viajam de avião com frequência no Brasil não é tão grande assim. Então, não faz nem tanta diferença eleitoralmente. Chega a ser engraçado como é que a esquerda está achando uma grande vitória dele. Bolsonaro, malvadão, está bloqueando a bagagem gratuita, não sei o que lá. Malvadão, ele está vendo, você vai ter que pagar a bagagem agora. Olha só que besteira isso. A bagagem é baratíssima. A maior parte dos voos você acaba conseguindo despachar de graça mesmo. Todo mundo sabe como é que funciona. Você vai lá para a sala de embarque. Quando está um pouco antes da hora do voo, a empresa fala, olha só, a gente está muito lotado no nosso avião. Então, quem quiser despachar a bagagem, pode aparecer aqui, a gente não vai cobrar nada não para despachar a bagagem. E praticamente todo voo tem isso. Então, a maior parte das vezes o pessoal viaja sem pagar a bagagem de qualquer forma. Mas, dessa forma, não havendo a obrigação da empresa de fazer isso gratuitamente, a coisa fica muito mais controlada. Deixa o mercado operar. Porque o mercado operando é muito melhor do que parasita político mandando nas coisas. Então, o mais engraçado é isso. É a esquerda achando que isso é uma coisa bacana. Olha só, vamos falar bastante. Tudo quanto é jornal que está falando, que Bolsonaro é o malvadão, está proibindo não sei o que lá, eles não estão percebendo que o nível de educação econômica do povo está aumentando. A internet está fazendo as pessoas pensarem duas vezes. Ainda tem muita gente para aprender essas coisas, esses princípios econômicos ainda. Mas, hoje em dia, você ter uma visão de que governo imprime dinheiro, causa inflação, hoje em dia é muito mais comum as pessoas entenderem isso. Houve uma época que ninguém acreditava nisso, não. Ninguém achava que a culpa era do governo, não. Todo mundo achava que a culpa era do comerciante malvadão lá, que aumentava o preço de propósito, só de sacanagem, coisa e tal. Hoje em dia é que o pessoal já percebe isso, já tem essa visão que, na verdade, a inflação é o governo imprimindo dinheiro. É sempre isso. Não tem nenhuma outra coisa. Não importa quanta gente fale coisa diferente, é óbvio que é isso. E a mesma coisa nesse caso da mala. Todo mundo sabe que não tem coisa grátis. Não existe almoço grátis. Se tem um negócio, uma passagem gratuita, alguém está pagando isso. Provavelmente é você mesmo na sua passagem. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Então, parabéns ao Bolsonaro pela decisão de vetar. Tomara que o Congresso não derrube esse veto. E vamos em frente. Deixa a esquerda ficar falando só para o grupinho deles, que ainda acha que isso daqui é de bagagem gratuita. É. A mala vai flutuando no ar sem peso nenhum. É impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.